O que vai? O que vai? O que vai? E aí? Faz o like? O que vai? O que vai? Vai fazer? Você vai fazer? Hein? O que vai? O que vai? Hein? O que vai? E agora? Cadê? Tá querendo passear no chão? Quem vai passear? E aí? Tá querendo batear? E agora? Onde você vai? Passear? Onde você vai? Passear?